Olá divas e divos, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Juliana Luz e hoje eu venho falar com vocês sobre no e low pool. Vem comigo! Juliana, eu não sei o que é no e low pool. E agora? Pois é, calma gente, não se desespere. Eu também, há pouco tempo atrás, eu não sabia que existia essa técnica do no e low pool. Nada mais é que você ter os cachos mais definidos e mais hidratados. Ela foi desenvolvida por uma cabeleireira inglesa, a Lorraine, tá? E, gente, o que aconteceu? Ela via que o cabelo dela não estava legal e tal, e ela fez testes, né? Ela usou por uma semana apenas água e óleo no cabelo. E o cabelo dela ficou, assim, simplesmente maravilhoso. E aí ela começou a pesquisar, né? Olhar. E aí que saiu a técnica no e low pool. Que o no é sem espuma e o low é pouca espuma. Então, gente, o que aconteceu? Ela descobriu que uma coisa que todo mundo usa simplesmente acabava com o cabelo. Que é o shampoo. O shampoo, ele tem muito sulfato. E o que que é o sulfato? Apasmem vocês. Mas o sulfato nada mais é que é usado no detergente de lava-louça. Qual que é a ação do sulfato no detergente de lava-louça? Tirar gorduras e impurezas da louça suja, certo? Imagine isso no seu cabelo. Ele faz a limpeza? Faz. Mas ele tira até aquilo que não é pra tirar, gente. E aí o cabelo cacheado e crespos, né? Ele já tem pouca oleosidade natural do cabelo. Porque, ó, até chegar a oleosidade natural do couro cabeludo aqui nas pontas, passou, né? E aí ela descobriu. E o cabelo dela ficou mais lindo do que o normal, né? Ela fez essas misturinhas. E aí ela foi desenvolvendo. Eu vou ler aqui uma parte do depoimento que ela fez. Ó, até que consegui ficar três semanas sem shampoo. Eu só limpava o couro cabeludo com spray de lavanda, passava o condicionador diluído no cabelo e esfregava. Meu cabelo nunca ficou tão bonito. Então decidi fazer uma experiência e ver quanto tempo eu conseguia ficar sem lavar o cabelo com shampoo repleto de detergente. Trocando pelo que agora chamo de no-poo, que é o sem-shampoo. E sabe que mais? O momento em que parei de usar o shampoo foi o mesmo em que comecei a amar o meu cabelo. Pra vocês verem que você usar um produto errado, né? O quanto interfere no seu cabelo. Eu vou ser bem sincera com vocês. O no-poo tem uma lista imensa. Eu vou pedir pra Mari colocar aqui a lista do que não pode. O no-poo, ele é bem restrito. São produtos bem específicos. A gente sabe que o no-poo é não usar o shampoo. E o low-poo? Então, gente, o low-poo é usar pouco shampoo. Você vai usar aqueles shampoos que são liberados, que é sem sulfato, parabenos, petrolatos. Tem uma lista imensa das substâncias que fazem mal pro nosso cabelo, né? Que resseca. E, ah, essa técnica no e low, ela tá beneficiando não só os cabelos ondulados, cacheados ou crespo. As lisas também estão fazendo essa técnica de no e low-poo. Porque, gente, é benefício pra todos os tipos de cabelo, né? Você tirar um agente que, se você for parar pra pensar, você tá passando detergente de louça no seu cabelo. Isso não é só pra um tipo de cabelo, isso é pra todos os tipos de cabelo, né? Então, é muito bom você entender o que que você tá passando no seu cabelo, né? E aí, gente, vamos lá. O pouco shampoo, ela é uma forma menos radical, né? Porque tem gente... Eu mesmo não me adaptei ao no-poo. Eu tenho que sentir aquela espuma no meu cabelo, que eu tô lavando o meu cabelo. E o no-poo, você usa condicionadores, né? A Lorraine, se vocês não sabem, ela também foi a fundadora do Devacur, que é uma linha aí de cacheada top. Então, ela tem lá o kit pra no-o e ela tem o kit pra low. Eu comprei as miniaturas, né? E usei. Eu vou ser sincera com vocês. O no-o é complicado, porque é condicionador. E o condicionador é como se fosse um condicionador. Mas, na realidade, é um higienizador, né? Que não agrediu o cabelo. Ele deixa uma refrescância no cabelo. É bem legal. Mas, assim, eu preciso ver aquele pouquinho de espuma, sabe? Talvez seja paradigmas, não sei, né? Mas, ele também faz o mesmo efeito. E o no-o é um... Os produtos que você vai usar, ele é bem restrito. Tem uma lista imensa do que não pode ter. Então, não são todas as marcas que conseguem desenvolver, né? Os produtos no-poo. O low-poo já é mais fácil de você usar, né? Tem produtos aí baratos, acessíveis. Então, se você optar pela técnica low-poo, você vai optar pela técnica de shampoos liberados, que fazem pouca espuma. Ah, Ju, mas faz espuma. Sim, faz espuma. Porém, é um agente sufectantes mais suaves, né? Não vai agredir tanto o seu cabelo. E aí, o low-poo, você vai usar coaxe, que já existe no mercado, que já é totalmente liberado, que dá pra você fazer a técnica ok, tá? Então, você não precisa se prender e falar assim, nossa, eu não vou usar nem low e low, porque existem produtos muito caros. Sim, existem produtos que são carérrimos. Mas, também existe os acessíveis, igual o da Widcare mesmo. Ó, gente, o Widcare não me nota. O Widcare me patrocina, porque eu falo muito bem de vocês, tá? O Widcare tem tanto pra técnica low, e tanto pra técnica low, tá? Eu vou pedir pra Mari colocar uma lista aqui, qual que é o que não pode ter no low e o que não pode ter no low, tá? Gente, é uns nomes, assim, de outro mundo, tá? Mas, se você decidir fazer a técnica, é muito legal. Você vai ver uma diferença, assim, impactante no seu cabelo. Seu cabelo vai ficar mais hidratado. O seu cabelo... Na realidade, você vai descobrir como que é o seu cabelo, na real. Porque, a partir do momento que você não usa os produtos liberados, ele meio que maquia o seu cabelo. É como se você estivesse passando uma maquiagem. Porque tem petrolado, tem silicone. O silicone, ele não trata o fio. O silicone, na realidade, ele é uma maquiagem. Ele vai tratar só o externo do fio. O interno, não vai, gente. Então, reveja aí o que você tá usando no seu cabelo, tá bom? Eu vou trazer uma série de dicas de no e low pool, se vocês quiserem fazer também, tá? O que shampoo usar, qual coaxe usar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né? A técnica no e low pool. Que é no, nenhum shampoo. Low, pouco shampoo. Tá bom? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever, compartilhar e marcar as amigas que não sabem o que é no e low. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.